Quando a gente multiplica a informação, a gente acaba alcançando famílias, casas. Nós somos mulheres que estamos dispostas a fazer acontecer e dar certo. Não é simplesmente para se abrir uma Procuradoria Especial da Mulher. Tem que dar resultado prático. É algo trabalhoso, não é fácil, é o caminho longo. A Assembleia está empenhada nisso. Olá, galera. Está começando o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu sou o Marcelo Alírio. Salve, galera. Jardel Arruda aqui e o Capivara na Paxi estão. E mais uma vez a gente coloca em foco um assunto que, infelizmente, nos preocupa e que não se esgota, né? Que é a violência contra a mulher. É, até por isso que a gente está um pouco mais sério hoje, porque realmente é um assunto complicado. No dia desses, numa sessão da Assembleia Legislativa, inclusive, a deputada Janaína Riva cobrou muito mais seriedade nesse assunto e convocou os deputados a realmente ajudarem a uma transformação, a trazer uma mudança no combate à violência contra a mulher. E a deputada Jardel disse que a cada 10 boletins de ocorrência, 6 são de violência contra a mulher. É muito interessante isso. E o Anuário da Segurança Pública do Brasil reforce esses dados, inclusive. Pra você ter uma ideia, gente, no ano passado, 48 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui em Mato Grosso. Uma média de 4 mortes por mês. Isso é um absurdo, né? E com isso coloca Mato Grosso no terceiro lugar no ranking nacional, que mais mata mulheres. Isso é muito triste. É uma constante violação dos direitos humanos, da integridade física e da saúde da mulher. É realmente lamentável, né, gente? A gente tem que ver essas notícias todos os dias. Bom, e pra buscar soluções nessa luta aí de combate à violência contra a mulher, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso está empenhada. E Mato Grosso agora faz parte de uma rede nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. É isso aí. É uma medida que começou alguns anos atrás na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e ganhou força agora se espalhando pelo restante do Brasil. Nas câmaras municipais e nas Assembleias Legislativas, inclusive daqui de Mato Grosso. E pra falar um pouquinho sobre esse processo de implantação da recém-criada Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a gente recebe aqui no podcast hoje a Procuradora Legislativa Franciele Claudino Brusto Olímpico. Franciele, seja muito bem-vinda ao Capivara na Paixa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e dessa ação maravilhosa que está sendo implementada agora pela deputada Janaina Riva, a nossa única representante feminina no nosso Poder Legislativo Estadual. E eu agradeço e estou à disposição. Bom, doutora, explica pra gente um pouquinho, né? A gente sabe que a deputada encabeçou esse projeto tão importante aqui pra Mato Grosso. Como que funciona, como que foi constituída essa Procuradoria e de que forma que ela vai atuar? Tá. Primeiramente, como você bem disse, é um projeto que veio da Câmara dos Deputados em Brasília e que vem sendo replicado. Então, a ideia é que cada poder legislativo, seja estadual, seja municipal, ele tenha a oportunidade de ampliar essa visibilidade para as políticas públicas e também mais uma porta para denúncias relativas à violência contra a mulher. Então, aqui em Mato Grosso, infelizmente, nós temos só uma representante, como a gente falou. Então, a Janaína, ela abraçou esse projeto com o intuito, principalmente, de dar essa visibilidade dentro do Mato Grosso. Ou seja, imagina que no universo de tantos deputados homens, exista apenas uma mulher. Então, até a visibilidade dos projetos relativos à violência contra a mulher, seja de gênero, seja violência política contra a mulher, dentre outras, ela ainda não tem a visibilidade necessária, porque no universo masculino, acaba que, infelizmente, sendo preterida esse tipo de pauta. Então, tendo uma procuradoria especial da mulher, a gente vai ter aonde encaminhar e uma sistemática para trazer essa visibilidade dos debates, da forma de tramitação, como eu disse também, sendo essa porta de entrada também para denúncias, denúncias de má implantação de políticas públicas, denúncias de irregularidades na própria tramitação de algum procedimento, seja judicial, seja administrativo, que trate dessa pauta. Então, ali a gente tem agora um local específico para tratar dessas pautas com maior ênfase, né? Porque a seriedade a gente sabe que a casa tem, porém, dando ênfase nesse problema e tendo um olhar mais cauteloso para essas questões, é só a partir de agora com essa implantação. Então, lá a gente ainda dispõe de um e-mail, a gente dispõe de um e-mail para que sejam recebidas essas denúncias. Estamos em fase de implantação de um local específico, de uma sala, com servidores específicos treinados para receber esse tipo de denúncia, para fazer o acolhimento de quem for lá. Também teremos como mostrar a multiportas para essa pessoa, para esse denunciante, da onde buscar, né? Como buscar ajuda nesses casos, porque às vezes a gente não pode, não tem a estrutura para fazer um acolhimento, por exemplo, de uma pessoa que chegou violentada. Vamos imaginar esse cenário. Mas a gente tendo esse suporte informativo, de poder levar essa pessoa até o local correto, porque as mulheres, elas têm dificuldade até de saber o que fazer. Quem procurar. Quem procurar. Então, esse treinamento vai passar tanto de servidores específicos para essa sala especial, como também a gente vai ampliar para que todos os servidores da Assembleia estejam aptos também a entender o grau de dificuldade e levar essa resposta para as pessoas ao seu redor. Porque quando a gente multiplica a informação, a gente acaba alcançando famílias, casas. Então, a gente vai começar esse projeto também informativo através da nossa própria casa. Eu acho que é o melhor ambiente para iniciar, né? Para começar interno, né? Exatamente. Para que todo mundo ali consiga entender o que está acontecendo. Quando começou esse processo de implantação das procuradorias especiais? Lá na Câmara dos Deputados, é onde começou, já remonta há muitos anos esse projeto. Eu estive lá há pouco tempo, num evento específico, visando a replicação desse modelo nas casas legislativas. E agora já conta com 680, mais ou menos, unidades no Brasil inteiro. Nossa, bastante. Em câmaras municipais e em assembleias legislativas. E, porém, aqui no Mato Grosso, como a gente falou, foi a partir de 2022 que foi feita a resolução específica, que a Janaína se prontificou a assumir essa Procuradoria Especial da Mulher no âmbito mato-grossense. E agora nós estamos nesse movimento para, dando certo aqui, que eu tenho certeza que já está dando, nós vamos ter a oportunidade de trazer esse modelo para as câmaras municipais também. E Mato Grosso é a primeira? É a primeira? E já é inovação. 680 no Brasil, a primeira é a Assembleia aqui em Mato Grosso. A gente vê que tem uma falta, talvez, de representantes femininas para encabeçar esse tipo de iniciativa aqui em Mato Grosso. Procuradora, o grupo de estudo de atuação ao combate contra a violência da mulher aí, teve já a sua primeira reunião, né, que contou ainda com a participação de representantes do TJ, MP, PGE, Defensoria, Polícia e entidades, né, civis representadas. O que foi discutido, né, como que foi esse primeiro passo aí dos trabalhos? Então, foi uma reunião muito bacana, ela inclusive está à disposição na TV Assembleia. Todas puderam falar tanto da implantação de políticas públicas próprias de cada ente que já existem na Seara da Violência contra a Mulher e também essa vontade de se unir. A gente vai marcar uma próxima, vamos trazer ideias agora, porque como a gente tem implantações de reuniões de uma agenda, início de uma agenda, primeiro se discute o que a gente já tem. Então, a gente discutiu isso e foi muito interessante. E tem várias iniciativas, né, só que elas estão isoladas. São isoladas e a gente, é igual eu falei a respeito da procuradoria sendo implantada nas casas legislativas. Acaba que é uma porta para se dar visibilidade à existência de políticas públicas, projetos, um local para denúncia. Então, é justamente isso. A agenda para discussões de projetos que a gente fez, que iniciou agora, ela vai ser esse chamariz para trazer essa união. Então, eu acho que tudo tem um começo e a gente tem que fazer... Nós somos mulheres que estamos dispostas a fazer acontecer e dar certo. A deputada Janaina está extremamente empenhada que dê certo. Então, além das orações que a gente precisa de todos, a gente também precisa trazer esse olhar e trazer esse projeto já pronto para a gente ganhar força, né, fazer essa rede acontecer. E diante dessa reunião, assim, o que vocês observaram, qual que é a maior dificuldade justamente desses grupos de estudo para conseguir atuar de forma efetiva mesmo? Na verdade, porque cada uma tem uma demanda totalmente diferente da outra. Todas estão na seara da violência contra a mulher, porém, cada uma tem uma demanda diferente. A postura da polícia é uma, do Ministério Público é outra. Cada um tem um tipo de atuação, então a gente tem que levar isso em consideração para a gente desenvolver um projeto que realmente vá fazer a diferença. Por exemplo, um formulário próprio, um formulário único entre os entes para que a gente possa fazer a triagem correta daquela mulher, daquele acontecimento. Então, são pequenos ajustes, detalhes que a gente pode fazer em conjunto para dar mais efetividade, né, para conseguir encaminhar para o local correto. Porque eu vejo, assim, você perguntando qual que é a maior dificuldade, eu entendo que é a informação ainda. Porque a gente vê que existe acolhimento, existe casos de apoio. E a delegacia especializada, né? A delegacia especializada, inclusive a troca de servidores nessas áreas também acaba prejudicando o desenvolvimento dos projetos. Então, são detalhes que a gente começou a discutir para começar a fazer um andamento mais específico, efetivo e que traga eficácia para a mulher. Resultado prático, né? Na ponta. Para que as mulheres sintam. A gente não aguenta mais ver os noticiários assim. É lamentável. Estava olhando uma matéria, até Jardel, da polícia daqui de Mato Grosso, eles soltaram um balanço falando que 36 crianças só este ano ficaram órfãos, né? De mães por conta de violência, né? Feminicídio. Então, assim, até quando, né? Onde a gente vai parar? Pois é. E falando já em 36 crianças que ficaram órfãs, a procuradoria já até trabalhou diretamente num caso que gerou muita repercussão, que foi o assassinato da advogada Cristiane Castrillon, né? Que aquele ex-policial militar assassinou. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Como que foi a atuação da procuradoria nesse caso? Então, foi através de uma denúncia mesmo a respeito da transferência deste preso específico para um presídio especial que era destinado a militares, ex-militares. E ele foi transferido e houve a denúncia para nós para que a gente buscasse a análise desse caso, se estava de acordo com a legislação ou não, visando que ele voltasse para o presídio comum, ok? Para a cadeira. Então, a deputada Janaína, em conversa com o corpo jurídico, fez uma solicitação ao Ministério Público que encaminhou ao juiz correspondente àquele processo para que verificasse aquele caso. E realmente ele foi transferido para o presídio comum, em que pese depois ele tenha conseguido, esse preso tenha conseguido reverter essa situação, mas já houve uma iniciativa, tanto da Procuradoria Especial da Mulher, através da Janaína, como depois desencadeou que o Ministério Público entrasse com o pedido de revisão dessa legislação perante a justiça. Então, a gente vê que teve um fruto que vai ser colhido a longo prazo, mas esse tipo de atuação tem que estar no nosso dia a dia, tem que ser mais comum. Por isso é a importância das pessoas estarem de olho nesse tipo de atuação, num processo administrativo, num processo judicial e trazer para nós essa denúncia. Porque a gente precisa do olhar das pessoas que estão vendo algo que não está de acordo ou questionando alguma situação, queiram tirar uma dúvida, ter informação e que a gente pode ajudar atuando através da Procuradoria Especial da Mulher. E como fazer, né? É assim, é meio absurdo, né? Que uma pessoa que foi expulso da corporação por vários problemas aí, né? Por ter cometido crimes, ele foi expulso e ainda tem esses benefícios depois. Exatamente. É uma lei que precisa ser mudada. Sim. É. É. Altamente questionável, né? Porque a gente tem que buscar a justiça. E a justiça também nesse tipo de legislação administrativa que recai em algo que chega a ser imoral, né? Quando você fala em denúncia, né? Como que a gente pode fazer essa denúncia na Procuradoria? Como que tem que formalizar? Como que é? Pode ser tanto no gabinete da deputada Janaina Riva, que está de portas abertas para receber, como a gente tem também um e-mail nosso, que é procuradoriaespecialdamulher.com Anote aí. Exatamente. Em breve nós vamos ter um e-mail institucional, algo mais estruturado, mas já está em pleno funcionamento através da porta aberta da deputada Janaina e do nosso e-mail atual. A doutora até comentou num ponto interessante, quando a gente estava falando do caso da Cristiane Castrillon, é que esse debate está gerando a questão da revisão da legislativa, né? Possivelmente essa lei que garante esse privilégio, por assim dizer, ao criminoso, ela vai ser revista, alterada no futuro. Como que funciona essa questão aí também da Procuradoria poder propor ideias legislativas? Você acha que desse centro especializado, por assim dizer, vão surgir várias ideias legislativas para ajudar as mulheres, para poder amparar as mulheres? Com certeza. A gente funciona como se fosse um observatório no Mato Grosso. Tanto a respeito de políticas públicas implantadas ou a implantar dentro do nosso Estado, quanto também dessas questões legislativas que a gente precisa rever para trazer um maior senso de justiça nesses casos. E tem algum caso no radar, assim, de vocês já? Fora esse, né, da advogada? A gente tem vários em andamento, só que a gente tem que ter a cautela de analisar o caso, é igual eu falo. A gente tem esse caso específico, que era algo que foi filmado, que era com certeza, ele não é um suposto assassino, ele é um assassino confesso. Mas nós temos muitos casos que chegam até nós, que não são flagrantes, que a gente tem que ter a cautela porque são casos sigilosos, mas que a gente está atuando de forma sigilosa. É um assunto complicado, né? É pesado. Pesado, pesado, triste, revoltante, né? É algo trabalhoso, não é fácil, é um caminho longo. Que a Assembleia está empenhada, né, nisso. Isso. E a gente queria saber também, agora, num outro âmbito, a Procuradoria Especial da Mulher também vai trabalhar numa questão de rede de apoio, né, inclusive por servidores da casa. Como isso vai funcionar? Dentro da nossa casa, igual eu falei, nós vamos trabalhar através da disseminação das informações, para que as pessoas sejam capazes de fazer o acolhimento de alguns casos e trazer até nós, pela própria rede da Assembleia. Nós temos muitas servidoras, servidoras aptas e também empenhadas em fazer acontecer essa Procuradoria Especial da Mulher. Está só começando, né? Está apenas começando. É um trabalho longo. Que precisa da união de esforços, né? Exatamente. E também precisamos que toda a sociedade entenda que a gente precisa também da sociedade para que dê certo. Bom, e conta para a gente aí como está sendo a dinâmica de trabalho com a deputada Janaína Riva. Ah, a deputada é uma pessoa maravilhosa, né, gente. Além de um ser humano incrível, ela tem uma energia incansável, né? E quando o assunto é violência contra a mulher, eu desconheço quem seja mais atuante dentro da nossa rede, realmente, de setores públicos, né? Nós temos grupos de WhatsApp com vários segmentos da sociedade e, realmente, a deputada Janaína, ela está empenhada. Ela faz questão de verificar todos os casos, de mandar, de tirar dúvida. Ela não tem... Ela tem muita humildade em tentar entender e saber por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Então, ela está extremamente aberta para que esse projeto dê certo e que para as mulheres sejam impactadas no seu cotidiano. Essa é a intenção. Não é simplesmente para se abrir uma Procuradoria Especial da Mulher. Tem que dar resultado prático. Esse é o objetivo da Janaína e eu tenho certeza que ela vai alcançar. Porque eu vejo nela aquele brilho nos olhos de fazer o projeto acontecer. Então, vai dar certo. Vai. Que bom. Procuradoria é um marco, né? É um marco. Para Mato Grosso, para as mulheres de Mato Grosso, a gente fica aqui na torcida para que dê muitos resultados. Tanto agora, já imediatos, e a longo prazo, que são resultados estruturantes para a nossa sociedade, né? E muito obrigado por ter vindo, pelos esclarecimentos, doutora. Obrigada. Obrigada a vocês. A gente sabe do papel que tem esse tipo de programa para a divulgação dos trabalhos, para que essa energia dessa rede de apoio às mulheres perante a violência seja cada vez mais ampliada. E trazer essa visibilidade faz com que cada mulher se sinta mais acolhida, mais vista, mais cuidada. Então, eu acho que esse é o olhar que a deputada Janaína quer que a gente tenha. E essa divulgação é simplesmente incrível. Eu agradeço muito a oportunidade, tá? Obrigada, doutora. Bom, e obrigada a você também, que está sempre aqui com a gente no Capivara. Lembrando que toda semana a gente tem episódio novo. Quer ficar sabendo? Acesse as redes sociais oficiais da Assembleia MT. Lá sempre rola spoiler. E eu te convido a assistir e ouvir os outros episódios do Capivara na Faixa no Spotify e no YouTube. Basta digitar lá, Capivara na Faixa, você vai nos encontrar. E, é claro, ficar de olho na programação da TV e da Rádio Assembleia. É isso aí, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.